Fala, pessoal! Tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia aqui do canal Quadro Livre. Eu sou o professor Rafael Barreto e na aula de hoje vamos continuar a nossa revisão para o PISME módulo 2. Se você está estudando esse assunto, você está estudando para essa prova, fica ligado que essa revisão aqui veio para te ajudar. Então, antes de mais nada, já se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhe com seus colegas e não deixe de ativar esse sininho aqui embaixo porque a gente vai ter revisão de todas as matérias para o PISME módulo 2. Belezinha? Então fica ligado no conteúdo. E você que vai fazer o PISME módulo 1 pode ficar ligado que também vai ter as revisões do PISME módulo 1 aqui no canal. Tá show? Então vamos para a aula. Mas antes, lembrem-se, essa daqui é a última parte da revisão de Geografia. A gente já teve parte 1, 2, 3, 4 e, uh, finalmente a parte 5, né? Que é a parte que nós vamos falar desse trechinho aqui do quadro, desse pedacinho aqui, que é a parte de industrialização brasileira e a industrialização dos tigres asiáticos. Nós vamos dar uma olhadinha aí nesse conteúdo para vocês ficarem ligados e bastante atentos com esse conteúdo. Já falamos da industrialização clássica, então hoje a gente começa falando da industrialização brasileira. Lembrando que eu estou aqui fazendo uma revisão. Então, olha só, esse conteúdo, inclusive, aqui, eu tenho liberado aqui no canal com aulas um pouco mais completas. Se você ainda tem tempo para estudar para essa prova, tem aquele tempinho um pouco maior, né? Vai lá, dá uma olhadinha. Tem aulas sobre surtos industriais, era Vargas, governo JK, governo militar, tudo falando sobre o período de industrialização e também tem uma aula exclusiva sobre tigres asiáticos. Então, é bom você dar uma olhadinha lá. Se você ainda tem tempo para estudar, tem uma condição de fazer aquele resuminho bacana, fazer aquela revisão, dá uma olhada lá nas aulas mais completas. Aqui é aquela revisão mais focada, mais direta, preparando você agora já próximo da prova, beleza? Então, vamos aqui. Bem, vamos falar de industrialização brasileira. A industrialização brasileira vai ter o início do seu processo em 1930, com a Era Vargas. Porém, não quer dizer que antes de 1930 não tivesse indústrias no Brasil. Tinham algumas indústrias no Brasil? Sim, tivemos períodos de desenvolvimento de indústria no Brasil. Que períodos foram esses? Foram os conhecidos surtos industriais. Podemos citar dois períodos bem interessantes. O período da Era Mauá e o período da Primeira Guerra Mundial. O período da Primeira Guerra Mundial, por exemplo, foi um período muito bom para o Brasil em termos de indústria. Por quê? Nós desenvolvemos um setor de produção para atender às necessidades da Europa que não tinha condição de produzir durante a guerra. Então, muitos países compravam o produto brasileiro durante esse período. Mas, quando a guerra acaba, o produto brasileiro perde mercado, porque aqueles países voltam a produzir. Então, foi um período de surto industrial. É um período curto, é um espaço de tempo curto, que desenvolveu a indústria, mas simplesmente acabou. Por que eu falo muito dessa ideia de 1930 começar a industrialização? Porque, como nós já falamos na aula passada, a industrialização é um processo. É algo contínuo. E, no Brasil, só vai existir essa continuidade de industrialização a partir de 1930, com investimentos reais mais efetivos na industrialização, iniciando-se com o governo Vargas. Tranquilinho? Então, fica a dica aí. 1930 inicia o período de industrialização, o processo de industrialização brasileiro. Tudo bem? Beleza. E aí você fala, Rafael, o que teve de tão interessante na indústria e no governo Vargas? Bem, vamos pensar. Eles vão, nós vamos estar saindo de um período onde a elite agrária dominava o Brasil. A elite, principalmente a elite cafeira, né? Vocês lembram aí, política de café com leite e tal. Esse grupo estava quebrado em relação à produção. Por quê? O que eles estavam produzindo, que era o principal produto deles, o café, não estava conseguindo vender no mercado mundial. Por conta da crise de 1929, por conta de vários problemas mundialmente falando. Mas, a gente tem que lembrar que eles já estão vendendo café há décadas antes. Então, eles tiveram um tempo de acumular muito dinheiro, muito capital. E esse capital que eles tinham vão ser destinados a desenvolvimento de indústria. E o Vargas vai ser bem articulado o suficiente para convencer essas pessoas que tinham capital no Brasil a investir no setor industrial, promovendo, assim, o surgimento de indústrias nacionais, indústrias brasileiras. E para valorizar o que essas indústrias viriam a produzir aqui no Brasil, certo? Ele trabalhou a ideia da substituição de importações. Como assim? Bem, aquelas coisas que passassem a ser, viessem a ser produzidas no Brasil, seriam mais difíceis de ser importadas. Ou seja, você passa a trabalhar na ideia de dificultar a compra dos países estrangeiros de alguns determinados produtos para forçar, de certa forma, a população brasileira a comprar o que é produzido aqui, valorizando, assim, o nosso mercado, a nossa indústria. Isso, de certa forma, é muito importante. Dessa maneira, podemos falar que a industrialização do governo de Getúlio Vargas era uma industrialização nacionalista, visando o desenvolvimento de indústrias nacionais, com capital nacional. e não uma abertura de mercado. Na verdade, o que o Vargas fez foi fechar o mercado para determinados produtos com o intuito de valorizar o mercado interno, as indústrias produzindo aqui no Brasil, ok? Aí, você vai virar para mim e vai falar, esses grandes, essas pessoas que tinham dinheiro e investiram em todo tipo de indústria? Não. Eles investiram principalmente na indústria de bens de consumo. Em compensação, o governo tinha que dar infraestrutura para essas indústrias se desenvolverem melhor. Por isso, o governo vai investir em indústria de base. Aquela indústria que vai auxiliar as outras indústrias. Indústria para produção de energia, indústria metalúrgica, siderúrgica, que vão promover, vão auxiliar essas outras indústrias. Então, quem vai investir na indústria de base vai ser o governo, ou seja, capital estatal. E aí vem a pergunta, por que o capital privado não quis investir ou não investiu nas indústrias de base? Porque indústria de base leva muito tempo para dar lucro, certo? Então, o interesse era bem menor de investir nesse setor, tudo bem? Além disso, o Vargas também é conhecido por conta das leis trabalhistas, que vão ser desenvolvidas, vão ser criadas nessa época com a criação da carteira de trabalho, se você pegar aí também a jornada de trabalho, férias remuneradas, décimo terceiro e vários outros benefícios que hoje, inclusive, a gente desfruta, nós, trabalhadores, desfrutamos desses benefícios, foram criados lá no governo Getúlio Vargas, com a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Tá show? Então, muito importante o Vargas. Existe uma aula sobre Getúlio Vargas, sobre a Era Vargas aqui no canal. Se você quiser dar uma olhadinha, falando sobre a industrialização do governo Vargas, vai lá dar uma olhada, que tá bem bacana a aula. Tá show? Logo em seguida, algum tempo depois, depois da Era Vargas, depois de 1945, vai vir o governo do Eurico Gaspar Dutra, certo? E depois você tem o Retorno de Vargas. Esse Retorno de Vargas vai acabar com a morte dele, infelizmente ele vai morrer, no caso ele se mata, né? E existe a grande questão do segundo momento que o Vargas volta, que vai ter a criação da Petrobras, né? A Petrobras, que é uma das grandes empresas nacionais hoje, foi criada no retorno do Vargas, né? Se eu não me engano, não vou deixar claro, não tenho certeza absoluta, mas 1953. Acredito que sim. 1953. Tá ok? Outra coisa. Aí, logo depois do Vargas, vai vir o JK, o Juscelino Kubitschek. O Juscelino Kubitschek, ele vai ter um ideal, uma visão de governo bem diferente do do Vargas. Ele não vai mais trabalhar aquela ideia de valorização da produção interna sempre, da indústria nacional. Não, ele vai falar o seguinte, eu quero manter o desenvolvimento, mas não importa pra mim se o dinheiro de investir vem do Brasil, vem do capital privado nacional, ou vem de fora. E aí vai ser uma grande mudança na industrialização brasileira. O governo JK é conhecido como um governo desenvolvimentista, né? Que vai promover um grau de desenvolvimento muito grande. Mas nós vamos lembrar também que o governo JK, ele vai abrir o mercado brasileiro pra entrada de indústrias estrangeiras. Principalmente indústrias automobilísticas. Para as indústrias automobilísticas virem pra cá, era necessário você investir em infraestrutura. De quê? De rodovias. E nesse momento vai existir o abandono de um setor muito importante, que vai ser o setor ferroviário. O governo JK, ele iniciou, literalmente, o abandono do modal ferroviário, e a partir daquele governo passou a ser utilizado o modal rodoviário, né? Abandonou o ferroviário e passou a utilizar o rodoviário como principal modal de transporte no Brasil. Para quê? Para favorecer a vinda dessas indústrias. Por quê? Se eu tenho rodovia, eu consigo vender carros. Muitas das propagandas do JK no seu governo era ele dirigindo um automóvel. Então tem toda essa questão. Tudo bem? Então vai existir essa abertura de mercado. Ele vai promover o projeto de 50 anos em 5, né? Conseguir desenvolver de uma forma mais acelerada o país com esse capital estrangeiro. Infelizmente, uma grande herança do governo dele vai ser uma grande dívida, né? Ele vai construir Brasília, né? Ele vai ter um gasto enorme. Vão ter alguns setores que não vão ser privilegiados, como saúde e educação. O setor social foi um pouco colocado de lado pelo JK, certo? Mas nós vamos ter aí um governo que vai promover um desenvolvimento real no Brasil. A questão é a que custo? Grandes dívidas. Vai fazer grandes dívidas para poder desenvolver essa infraestrutura necessária no nosso país. Logo em seguida, não vou entrar a fundo também, vai ter o governo militar. O governo militar, gente, são cinco governos. Eu teria uma aula inteira para falar sobre isso. Como que é uma revisão, eu vou tocar em alguns pontos mais importantes. Em especial, o governo militar, nas indústrias, ele vai investir principalmente em indústrias de base, indústrias do setor energético, grandes construções, como, por exemplo, a hidrelétrica de Itaipu, a ponte Rio-Niterói. Então, várias grandes indústrias. A construção civil vai ser muito forte no governo militar, vai ser muito importante. Então, o setor de energia, o setor de transporte, também vai ser muito valorizado no período do governo militar. Eles vão tentar segurar aí um pouco a economia do Brasil, que estava um pouco desregulada por conta do JK, já que tinham muitas dívidas e a inflação começou a surgir naquele momento. Eles vão tentar com o quê? Obtendo empréstimos. Infelizmente, os empréstimos do governo militar, naquela época, vão ser com juros flutuantes. Isso fez com que os juros alterassem muito e você dificultasse o pagamento dessa dívida futuramente, já que nós vamos ter as duas crises do petróleo, 73 e 79, certo? que vão fazer as dívidas brasileiras decolarem. Até 1973, nós vamos conseguir manter muito bem o país. Inclusive, é classificado como o período do milagre econômico. O problema é que a crise do petróleo e os grandes problemas internos no Brasil, no governo militar, vão promover o fim desse milagre. Por isso que a gente, muitas vezes, diz que esse milagre foi meio fajuto. Por quê? Desenvolveu, mas, na verdade, jogou a gente mais no buraco ainda do que estávamos antes, certo? Então, as indústrias, principalmente de energia, vão ser muito focadas em indústrias de transporte, estruturas de transporte. Tudo bem? Então, o governo militar. As indústrias mais recentes, do neoliberalismo, essa parte do neoliberalismo, redemocratização, cai um pouco mais no Pisme 3. Então, fiquem mais ligados nessas estruturas aqui. Tudo bem? Os tigres asiáticos. Vamos falar um pouquinho dos tigres asiáticos. Os tigres asiáticos, eles são, na verdade, quatro países que iniciaram o seu processo de industrialização agora na década de 70, ou seja, tem 50 anos praticamente, certo? Porém, eles tiveram um nível de desenvolvimento absurdamente elevado. E aí, a gente para e pensa. Hong Kong, Taiwan, Singapura e Coreia do Sul. Com certeza, países de alto nível, principalmente no setor de tecnologia. Hoje, quando a gente pensa, por exemplo, em Singapura, a gente vê aí esses jogos que a galera aí gosta. Lá, sempre está sediando esses eventos de jogos. A Coreia do Sul, hoje, ela está presente em muitas marcas que a gente consome no dia a dia, como Samsung, Hyundai. São marcas sul-coreanas. Então, assim, eles tiveram um desenvolvimento muito interessante, baseado em quê? No investimento de dois países, Japão e Estados Unidos, que transferiram alguns setores de produção para esses países. Qual o objetivo? Tornar esses países mais desenvolvidos para poder abastecer os países que já tinham uma industrialização mais avançada. E aí, o que acontece? Esses aqui se tornaram plataformas de exportação. Qual era o objetivo desses países aqui? Produzir alguns produtos que iriam para o exterior, não ficariam lá no país. Porém, para se desenvolver esses países, era necessário muito dinheiro. Então, foi injetado nos governos, nesses países aqui, muito dinheiro. E o mais interessante, dois setores foram muito favorecidos pelos governos desses países. Dois setores que, se o Brasil já estivesse investindo nele há muito tempo, talvez nós pudéssemos ser um país muito mais desenvolvido do que nós somos. Eles investiram em educação e tecnologia. Ou seja, dois setores extremamente importantes, principalmente educação, promovendo uma qualidade maior de mão de obra, de serviços, e, obviamente, tornando os países muito mais atrativos ao investimento externo. Então, isso acaba sendo algo bastante interessante para vocês. Então, se vocês estão estudando pupismo 2, tigres asiáticos também é uma boa pedida aí que pode vir a cair na prova. Tranquilinho, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da revisão de geografia. Espero que vocês tenham assistido todas as aulas. Aproveitem. Tenham uma aula de tigres asiáticos exclusiva para vocês aqui no canal. Jogue aqui tigres asiáticos. Vocês vão encontrar uma aula minha completona. Então, assistam. Boa prova para vocês. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.